E agora nós vamos entender, tá tudo certo? Bárbara Pessoa já está preparada para falar com a gente? Vamos entender como e quando vai começar a valer o uso do CPF como documento único. Já tá sabendo disso, gente? É, no começo do ano agora, né, nas primeiras semanas de janeiro, o presidente Lula sancionou essa lei que vai trazer o CPF como documento único. Mas quem conta mais pra gente sobre isso é a produtora Bárbara Pessoa, que está acompanhada do delegado da Receita Federal, Reginaldo César Cardoso. Bárbara Pessoa, boa tarde, seja bem-vinda aqui no Vitrine Revista. Conta pra gente quando e como que o CPF começa a valer como documento único de todos nós. Oi, Maica, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está assistindo Vitrine Revista. É isso mesmo, a gente tem hoje em dia uma infinidade de documentos, né? Tem RG, tem CPF, tem passaporte, tem um monte de documentos e agora a gente vai ter um único número. Quem vai ajudar a gente aqui é o delegado. Delegado, primeiramente, qual a vantagem da gente ter esse documento único? Primeiramente, hoje todos os estados da federação podem emitir um documento de identidade. A partir desse novo projeto, que desde 2022 ele está regulamentado, vai ser um número único, né? No caso, o número do CPF, para todas as identidades do Brasil. Isso é muito... é uma vantagem para o cidadão porque evita fraudes e evita que se use o nome dele para empreitadas de fraudes, né? Que se use o nome dele para pedir empréstimo em banco, esse tipo de coisa. E aí, eu estava vendo aqui que a gente vai poder usar esse número para encontrar o prontuário do SUS, Previdência Social, os benefícios, tipo Bolsa Família, carteira de trabalho. Então, tudo isso vai ser um documento único ou a gente pode falar que é um documento de referência? Esses documentos que a gente já tem, esses outros números, vão deixar de existir? Não, não vão deixar de existir. A diferença é que a referência, a numeração desse documento vai ser única, vai ser o número do CPF. Então, uma vez que você vai precisar do seu prontuário médico, o seu prontuário de vacinas, o documento que você vai precisar, você vai precisar somente do seu número de CPF para isso. A gente está falando do número, né? A gente vai ter um documento físico que vai ser o único ou a gente está só falando de um número? Todos os documentos de identificação, sejam emitidos pelas secretarias de segurança, seja por órgãos de classe, seja carteira de trabalho, ele vai passar a ter essa numeração do CPF como numeração única, mas continuam sendo documentos diferentes e válidos. E quando é que esse número único começa a valer no território nacional? Essa implementação vai ser gradual. Então, as novas identidades, aqui no estado do Paraná, principalmente, que foi um estado piloto nisso, já estão sendo emitidas dentro desse documento único. À medida que os estados forem implementando essa nova sistemática, eles têm o prazo para isso, a gente acredita que essa base de dados, em alguns anos, vai estar toda consolidada. Em alguns anos, então. E o que a gente, como cidadão, pode fazer? A gente tem que fazer alguma coisa? A gente tem que ir atrás de algum órgão para mudar o documento? Nesse momento, não. Não precisa fazer nada. Quando você for tirar uma segunda via de identidade, ou quando a sua identidade vencer, quando você for ao órgão expedidor, seja a Secretaria de Segurança Pública, seja qualquer órgão de classe, esse documento já vai ser emitido nos novos padrões. Para as crianças, por exemplo, que vão nascer nos próximos anos, elas já vão ter esse documento único ou ainda vai ter todos aqueles outros documentos que a gente está acostumado? Sim, elas já vão ter esse documento único. Já há alguns anos, a certidão de nascimento das crianças já é atribuída o número de CPF. Então, hoje, toda criança que nasce, ela já tem essa numeração de CPF na própria certidão de nascimento. Então, quando os pais foram levar essa criança para tirar o registro geral, a carteira de identidade, já vai aproveitar esse número de CPF e vai ficar até mais simples para retirar a carteira de identidade da criança. E agora, alguém que tem alguma restrição no CPF, essa pessoa tem que fazer alguma coisa para regularizar ou está tudo certo? Sim, é importante dizer que para que a pessoa tire sua nova identidade dentro desse novo padrão, é necessário que o seu CPF esteja regular. Então, se a pessoa está com o CPF irregular por algum motivo, por algum dado cadastral incorreto, ela tem que regularizar. Como que ela regulariza o seu CPF? Primeiro, verificando na internet a situação dele, basta digitar o número do CPF e a data de nascimento e, se tiver irregular, comparecer aos Correios ou à Caixa Econômica ou ao Banco do Brasil com o documento de identidade ou certidão de nascimento e pedir a regularização. Em alguns casos, essa regularização só pode ser feita a posteriori na Receita Federal. Aí, ela vai agendar um horário na Receita Federal e vai apresentar esses documentos lá também ou vai mandar esses documentos através da internet. Então, só para a gente finalizar, é uma boa mudança agora ter esse documento único? É uma ótima mudança, porque previne muito a utilização de documentos pessoais para a execução de fraudes. Perfeito, então, delegado. Muito obrigada. É isso, então, Maica. Eu posso dizer que eu mesma já perdi meu CPF, já perdi meu RG e acho que esse número único vai ajudar bastante nisso. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bárbara. Concordo com você, né, gente? Tantos documentos que a gente tem que levar na carteira, é identidade, é a carteira de motorista, é o CPF, é registro de nascimento. Enfim, bom, assim vai facilitar com certeza a vida de todos nós. Obrigada.